Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam Osana ao Filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, Osana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam Quem é este homem? E as multidões respondiam Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Hoje, com a celebração do Domingo de Ramos, nós damos início à Semana Santa, a Semana Maior. E a Semana Santa começa justamente com a lembrança da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus que sempre se opunha a qualquer manifestação pública, que fugia quando o povo queria aclamá-lo como rei, agora permite ser reconhecido como um Messias, como um rei salvador. Ele é rei, porém um rei como nunca se havia visto. Um rei humilde, um rei sem carruagem, que chega montado num jumentinho, um rei que terá como trono o lenho da cruz, um rei que escolhe o último dos lugares, o lugar que ninguém quer. Ele é aclamado por Osana ao Filho de Davi e tudo isso causa uma grande agitação em toda a cidade de Jerusalém. As pessoas perguntavam, quem é este homem? Com certeza, os moradores ali de Jerusalém, confusos, com toda aquela movimentação, não tinham a clareza da grandeza do reinado de Cristo. Muitos de nós ainda hoje não temos essa clareza, não compreendemos a grandeza do seu reinado. Mas mesmo assim, aquelas pessoas estenderam pelo caminho, os mantos, as vestes, ergueram folhas de oliveira em sinal ali da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que estava já prestes a alcançar. Por isso, meus irmãos, a celebração de hoje nos convida a já contemplarmos a glória do Senhor, a glória deste rei humilde, esse rei que tem como o seu trono a cruz, esse rei eterno que nos prepara para a perfeita compreensão do valor da sua cruz. Este é o sentido deste dia. Nós aclamamos Jesus como rei e nos abrimos à compreensão do seu reinado. Exaltemos o nosso rei eterno e sigamos com disposição este caminho, o caminho da Semana Santa, caminho que nos conduzirá ao triunfo final no trono da sua cruz. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.